Eu vou te amar pra sempre, meu Senhor E vou andar contigo, seja onde for No mais alto monte estarei No vale mais profundo eu irei Onde for, te seguirei E nesse andar contigo eu ouço sim Mas é verdade que às vezes ouço não Mas se você me diz sim ou não Eu não desisto, não abro mão Nada vai me separar de ti É despojar tudo que sou É ser bem muito mais que ter Se a gente entrega o coração A gente entrega pra valer É ter a vida no altar E ver a chama acender E cada dia mais e mais Saber que é tempo de crescer É despojar tudo que sou É ser bem muito mais que ter Se a gente entrega o coração A gente entrega pra valer É ter a vida no altar E ver a chama acender E cada dia mais e mais Saber que é tempo de crescer Tchau